Você está assistindo as cenas da palestra show Motivacional. O sorriso é a fonte da vitória do humorista Rossini Macedo. Um verdadeiro show de vida com histórias de superação e conquistas que fazem parte da vida do humorista e de personalidades de um Brasil vencedor. Conheça mais desta história acessando o site www.rededorriso.com.br e contrate uma das palestras show do humorista Rossini Macedo para sua empresa ou convenção. Você vai saber porque a medida certa de amor, humor e sorriso na vida e no trabalho são os diferenciais para uma vitória. Acesse agora www.rededorriso.com.br Ligue 27 33 14 69 69 ou 27 98 37 60 94 E você vai descobrir que o sorriso é a fonte da vitória. O sorriso é a fonte da vitória. O sorriso é a fonte da vitória. O sorriso é a fonte da vitória.